Três cães e vários donos, moradores do bairro Santa Terezinha e Santo André, no ABC Paulista, se revezam para cuidar dos animais que foram abandonados numa praça do bairro. Eles adotaram o conceito de cão comunitário, uma iniciativa prevista em lei. Perninha, menina e alemão viraram sensação no bairro de Santa Terezinha. Eles foram adotados pela comunidade, já que ficavam perambulando por todos os cantos. Calmos, eles não dispensam uma bela soneca. Dona Lucie, de 70 anos, é a mais dedicada. Gasta por mês com os cachorros cerca de 200 reais entre ração e remédio. Se pudesse, levaria os bichinhos pra casa. Nunca mordeu ninguém, são vacinados, a prefeitura veio vacinar, são vermifugados. E eu tô tratando da menina da alergia que ela tem, que falta só mais um mês, que ela ontem foi tomar banho. E o veterinário falou, mais um mês ela está licenciada. Assim como Dona Lucie, outros moradores também dedicam um tempinho para os três cães. Como o seu Raul, dono de um açougue. Eu trato deles, mas não deixo eles entrar e nem permanecer aqui na porta do açougue, porque isso é antigênico até, né? Então a gente dá o que eles comerem e eles já vão embora, não atrapalha em nada. Esse tipo de cuidado com animais de rua faz parte de uma lei estadual de São Paulo, que permite aos moradores de um mesmo bairro cuidar dos cachorros sem que eles fiquem dentro de casa. É o cão comunitário. A gente cuida todos os dias, traz alimentação, traz comida, troca água, dá banho. Mas quem não gostou desta história foi o padre da comunidade. Segundo alguns moradores, ele não quer os cães ao lado da igreja. E isso teria deixado muita gente irritada. Eu não vejo por que essa implicância, porque eu já trabalhei na igreja, nunca limpei sujeira de cachorro dentro da igreja. Nossa equipe procurou o padre da paróquia de Santa Terezinha, mas ele não estava. A secretária dele disse que tudo não passa de um mal entendido. Os cachorros podem permanecer aqui, mas que estivesse de forma limpa e que não encostasse as casinhas na igreja, porque tem aquele acúmulo de sujeira, onde pode vir ratos, transmitir doenças, né? Que não é bacana para uma comunidade. Rodolfo Andriani, sobrinho, gerente do Centro de Zoonoses de Santo André, diz que para uma comunidade participar do cão comunitário, é preciso comprometimento. A gente pede que a pessoa que seja responsável, né, que seja, cuide daquele animal, tenha conceito de posse responsável, né, que cuide realmente desse animal, alimente e leve para a castração. A reportagem foi gravada hoje de manhã. Agora à tarde, uma das moradoras do bairro, Luciléia Trindade, entrou em contato com nossa equipe e disse que dois dos cachorros tinham sumido. Alguns vizinhos chegaram a ver um dos animais sendo levado por um carro. Quem tiver alguma informação dos cachorros que foram mostrados na reportagem, pode ligar para o telefone 011-4997-1991.